Música 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 Dei o intro do dia, amor Tô a introduzida, amor Tô a introduzida, amor Tô a introduzida, amor Vou pra dentro Ai, ai, ai Tu não és janez, meninjana Si fora tine não pode estar lá Tu não és janez, meninjana Si fala pute, fala pute, meninjana E amo, 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 carna que sou titano Tu vens a iubes, não pode ser ale Aóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Ceas, 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 Helvetia Ceas, 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 Helvetia Ceas, Helvetia Ceas, 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 Helvetia Ceas, 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 Helvetia Mô, dame, ce te-am spus eu Că te iubesc Și pentru nimic nu am tu să te mai părăsesc Și ce azorești cu virile meu Ceas, 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 ce Se faz Roberto Cavaliu na mandala, ce vreia ele, ce vreia ele se uite na public, inspirate Roberto! Lá, dó, dó, dó Deus dá mal, obo, obo Deus dá mal, obo, obo Tu vira さ Aí vez, o uppe, sigo Dora-desc Deus dá mal, obo, obo Tu vira sa Aí vez, o uppe, sigo Dora-desc Amor, 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 que é que se queja no amor Se eu desculpe, se eu desculpe, se eu desculpe